Te adorar, Senhor E te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alfabastro Quero te oferecer Me unir aos teus pés Porque exato tu és Nem eu não vou receber Amém, meus irmãos? Quem pode ficar de pé comigo nessa tarde chuvosa? Aleluia! Queridos, quem sabe Eu quero cumprimentar nessa tarde aos irmãos Com a doce paz do Senhor Quem serve a Deus aqui Levanta sua mão e diga glória a Deus E a você que ainda não serve Uma boa tarde A você que veio Que está aqui conosco nesse projeto Esse projeto tem o tema Eu quero almas renascendo Renascer E renascendo sonhos Quantos tem sonhos aqui? Sonho do que, irmão Tito? Sonho de ter uma vida melhor Sonho de ter A presença do Espírito Santo Sonho de realmente Abrir meu coração pra Deus E ele fazer morada Amém, meu irmão? Amém! Quantos daqui Nessa tarde Conhece o vizinho do lado? Diga amém! Amém! Fala pra mim Eu conheço Não, eu não vou ter ouvido Fala Eu conheço Eu conheço Se você conhece Dá um abraço Dele por mim Diga assim Tamo junto Tamo junto Nessa tarde aqui Quem tá junto comigo Levanta tua mão E aplaude o nome de Jesus Aleluia Olha pra ele mais uma vez E pergunta assim Tu respira? Tu respira? Se tu respira Canta comigo Vai Pra te adorar Senhor Vai Dá palma da mão Vai Isso E te dar o meu louvor Vai, Rodrigo Quero te mostrar Vai Do meu terra Tá brincando com Aos teus pés Senhor O meu vaso de alabastro Quem é vaso aqui? Levanta a mão Quero ver Quero te oferecer Eu já vejo o rosto sorrindo Vai E humilha os teus pés Porque santo tu és Meu louvor Descer Agora diga Sou pequeno Vai Sou pequeno Então Vai Eu tô vendo você Vai Eu não mereço o seu amor Quero ouvir Mas eu sei que mesmo assim O Senhor Cuida de mim Então o pobre pecado Purifica Purifica as minhas vestes Com o teu sangue Quero me encostar Quero me derramar Aos teus pés Aos teus pés Diga o meu vaso O meu vaso de alabastro Quero te oferecer Aleluia Me humilha os teus pés Porque santo tu és Leva da sua mão pra cima A Bíblia diz que todos aqueles que têm fôlego Louvam o Senhor Quem tem fôlego aqui Diga amém Amém Diga comigo Vem meu louvor Receber Amém Olha Projeto Eu quero almas Renascer E Vivendo os sonhos Revivendo os sonhos Tendo os sonhos Amém Nós só estamos aqui Porque estamos embasados Lá em Lamentações de Jeremias 3 e 16 Que quer dizer A grande misericórdia de Deus Amém Eu quero já de antemão Agradecer você Ao respeito O carinho Você se dispor De sair da sua casa Não pra ganhar Uma cesta básica Não pra ganhar Um bombom Mas pra ouvir Um pouquinho mais Do que Deus tem feito Em vida de pessoas Que se dispuseram A fazer a obra de Deus Amém Meu irmão Há 14 anos atrás Eu era vazio Era perdido E estava por aí Só Deus sabe Da onde Deus me tirou Mas hoje eu sou livre Pra adorar a Deus Quantos são livres Aqui levanta a sua mão E brada com glória a Deus E maior Como um nave sem luz LALALALALA